Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é lá de Holanda na área, olha onde eu estou, no bairro do Bessa, 690 metros da praia, a praia está logo ali pessoal, olha a praia ali, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E aqui estou eu, aqui estou eu, galera, como é que vocês estão, é lá de Holanda na área, olha como eu estou elegante, viram como eu estou elegante, essa é a minha nova roupa, minha nova blusa, deixou mais forte, mais bonito, agora eu sou um homem apaixonado, né? Pessoal, eu estou aqui, deixa eu mostrar para vocês a foto de como ele vai ficar, é o Ilha de Cona, é ele mesmo, sem correção, sem NCC E aí pessoal, boa tarde, sem correção, é o único prédio que eu tenho conhecimento aqui de uma pessoa que não está cobrando NCC, ou seja, parcelas fixas Parcelas fixas, é difícil de acreditar, né? É difícil, eu também não acreditei no início não Rapaz, que ventania E aqui tem apartamentos de um quarto e dois quartos, um quarto a partir de 32 metros, mas tem até de 38 metros E dois quartos a partir de 54 metros, 53 para 54, tem até de 56 A área de lazer completa, piscina, área gourmet, playground, salão de festa, salão de estudo, brinquedoteca, salão de jogos, academia Ou seja, tem tudo, né? Parcelas fixas até a entrega, sem NCC Ou seja, a parcela, rapaz, tomamos um banho de areia aqui, né? A parcela é fixa Até me engasguei A parcela é fixa A intercalada é fixa E a... deixa eu ir subindo, subindo, né? E o saldo devedor também Então, assim, qual é a grande vantagem? Que você... É... não vai ter a correção Então, por exemplo Se seu saldo no final da obra para financiar for 200 mil, você vai financiar os 200 mil O único juros que você vai pagar é o do banco Normal que aí... É... não é com o construtor, é com o banco, né? Então, assim, é uma grande vantagem Boa tarde, meu amigo É uma grande vantagem Deixa eu ajeitar aqui o meu cabelo, que a gente tomou um banho de areia, né? Ali, naquela hora que eu estava falando Ô, pessoal, como eu estou feliz Mandar um beijo para a dona Rose É uma cliente muito querida, a dona Graça A gente se encontrou ontem num restaurante Por acaso, eu tinha acabado de chegar de viagem A gente se encontrou ontem num restaurante Pessoas muito queridas Realmente Pessoal, eu vou subir aqui para mostrar um apartamento padrão Eles vão ser dois andares de garagem E área de lazer Opa, rapaz, boa tarde Vai sair aí a voz do... Como é o nome daquele personagem? De desenho animado, rapaz Era o Fantástico Mundo de Bob Parecia a voz do Fantástico Mundo de Bob Que ele fez aqui E aqui é a área de lazer Vão ser dois andares com área de lazer E estacionamento Ele botou as placas aqui Mas acho que caiu a plaquinha Mas aqui vai ser sala de estudos Aqui eu acredito que deve ser academia Salão de festas Vai ser tudo por aqui Caiu a plaquinha ali Boa tarde, meu amigo Aqui, por exemplo, onde tem o Fantástico Mundo de Bob Tem a Brinquedoteca Ô, rapaz Avisa o Hugo que tem que botar as plaquinhas Caiu tudinho, não foi? Dizendo o que vai ser em cada área Playground Mas tem umas áreas que caíram Porque quando tem as plaquinhas é bom Porque a gente fica sabendo Caiu algumas Mas é todas aquelas áreas de lazer Que eu falei pra vocês E estacionamento, né? Primeiro, deixa eu falar um negócio aqui Falar agora sério com vocês Enquanto eu subo Lamentavelmente Semana passada Os vídeos que estavam gravados Foi antes de eu viajar Então, por isso que eu não comentei Sobre o assunto Mas é lógico que a gente tá de luto Faz mais de uma semana Mas eu não podia deixar de falar dele, né? Do Silvio Santos Que foi um Em termos de Nome do Brasil Acho que junto com Roberto Carlos Ayrton Senna Pelé Acho que os maiores nomes do entretenimento, né? Do Brasil, né? Acho que no geral Não só do entretenimento, né? E lamentavelmente a gente perdeu Nosso Silvio Difícil acreditar, né? Eu até brinco Desde 1929 A gente não tem um mundo sem Silvio Santos A partir do ano que vem Que esse ano ele ainda apareceu, né? A gente vai ter um mundo sem Silvio Santos Então é só em 2025, né? Então de 1930 a 2024 A gente viveu sabendo que o Silvio Santos existia, né? Então é muito tempo Ele deixa uma lacuna aí na televisão Quase que eu caio Ele deixa uma lacuna que Acho que não vai ser preenchido Eu fiquei muito triste mesmo Porque admirava ele como artista Como empresário Como pessoa E perdi Entre aspas Um amigo também Por quê? Porque Acho que todo mundo sabe aí Pra quem não sabe Deixa eu descansar aqui da Da escada A gente veio até o sexto andar O Silvio se tornou um amigo Pra mim Né? Eu vou contar aqui a história Voltei com a tosse Dessa viagem Deixa eu contar uma história Enquanto eu tô nesse aqui Deixa eu respirar Tá muito quente Então o Silvio se tornou um amigo De 2014 pra cá A gente acabou virando amigos Mas quando eu digo amigos Não é amigos Ah, vamos ali Silvio No restaurante Jantar juntos Não, mas amigo de trocar telefonema Se falar por telefone Né? E deixa eu encostar o celular aqui Pra eu contar um pouco a história Então Ele era Não sei se tá pegando bem Que eu não tô conseguindo ver Mas o importante é o que eu vou falar O Silvio Santos Ele era A partir de 2014 Ele ligou pra mim pela primeira vez Comentando sobre um livro que eu fiz Silvio Santos O Mestre E a partir daí A gente se tornou Amigos Por quê? Porque ele ligou da casa dele Sem assessora Ele ligava pra mim Eu retornava pra ele Participei do programa Três vezes Duas delas com ele 2016 e 2018 E no passado desses anos Ele nunca me abandonou A gente sempre ficou se falando Fui ao SBT no programa da Eliana Do Ratinho Outros programas Danilo Gentili Dei entrevistas Então foi uma história muito bonita Que eu agradeço a ele Sempre, eternamente Já posso revelar algumas coisas Já que ele não tá mais aqui Que ele não queria que revelasse em vida Mas ele sempre mandava Passagem, hospedagem Ele mandava dinheiro que sobrava Um exemplo Eu gastaria 5 mil de passagem e hospedagem Pra ir a São Paulo Ele mandava 10 Então assim É realmente uma perda De um grande ídolo E pra mim Um amigo que Deus me deu De uma pessoa que eu já admirava Que ele descansa em paz E tem várias histórias com o Silvio Várias Que eu tenho Inclusive a gente se falou Pela última vez Ano passado E ele até comenta Eu até divulguei no Instagram Vocês entram no meu Instagram Eladio Holanda Corretor JP Eu até comento com ele O senhor tá voltando a gravar Ele disse Vou voltar a gravar Nas terças e nas sextas Ele comenta todo animado Mas por que o senhor parou? Ele disse Porque eu tava com preguiça Eladio Mas eu já percebi ano passado Que ele tava um pouco mais agoniado Já tava falando menos Mas ele tava bem lúcido E A pretensão da gente ano passado Quando a gente se falou Era dele voltar a gravar agora No segundo semestre E a gente fazer Mais uma participação Mostrando o livro Dos 40 anos do SBT Na primeira vez Ele mostrou o livro Silvio Santos o Mestre Na segunda vez Ele pediu pra eu levar o livro Do ex-presidente Bolsonaro E agora na terceira vez Seria mais um encontro Então Agradecer por tudo O Silvio pegou realmente Desprevenido Porque Ele tinha uma saúde muito boa Não sentia praticamente nada A gente tava com 93 anos realmente Então agradecer a ele E lembrar mais uma história aqui Pra terminar Uma vez ele deu uma bronca Na secretária dele Um beijo dona Zilda Ela sabe que eu gosto muito dela Ele deu uma bronca nela Porque ele achava Que ela tava demorando A me atender E aí eu perguntei a ela Mas o que ele falou Pra senhora Que ela ficou bem chateada Com a bronca que levou Normal né Um patrão com um funcionário Dando um puxãozinho de orelha né E aí ela disse Ah ele falou Como se eu estivesse Lhe ignorando Eu quero que você trate O rapaz da Paraíba Como qualquer outro artista Aquilo ali realmente Fez eu me arrepiar Porque mostrou Que ele é exatamente O que a gente vê Na televisão Então é isso pessoal Tinha que falar sobre isso Muita gente mandando mensagem Perguntando né Voltando aqui ao apartamento Descanse em paz aí O Silvio Santos Pessoas como ele Michael Jackson Ayrton Senna Nunca morrem Eles vão estar sempre Presentes de alguma forma né Aqui nós temos De um quarto A partir de Duzentos e oitenta e oito mil Duzentos e setenta e oito mil E dois quartos A partir de Trezentos e oitenta e oito mil Então assim Eu indico muito Porque está sem correção O preço está bom Um quarto aqui É um quarto mesmo Repare Esse aqui é de um quarto Vista para o mar Olha o mazão ali Está vendo Vista para o mar Na rua do Mineirinho Que é do secretário De segurança da Paraíba também Aqui o banheiro E aqui um quarto Não é estúdio Como muita gente Está vendendo estúdio aí Como se fosse um quarto É um quarto E frente e rua Esse é o posição Frente e rua Aí a gente tem O de dois quartos O que não tem varanda Que é nascente Que a gente vai para ele agora Aí tem que ver A disponibilidade dos andares A área de lazer A área de lazer A cozinha com a área de serviço Eu fiquei realmente Muito triste Com a morte do Silvio Acho que eu só fiquei assim Mesmo com o Senna E com o Michael Jackson Porque eram pessoas Que eu admirava muito Aqui a vista para o mar Então eu não comentei nada Porque eu estava em Honduras Todo mundo sabe Que eu sou mochileiro aí Estava no mochilão Pela América Central Caribe Alguns países que eu não conhecia São 76 países Pessoal Aqui o primeiro quarto Banheiro social E a suíte Quem quiser pode seguir O canal Um paraibano pelo mundo Aí vê os vídeos Das viagens Sobre os países Então esse é o de dois quartos Posição nascente E aqui Boa tarde Aqui Boa tarde meu amigo Esse aqui é um ou dois quartos Deixa eu me lembrar Um quarto também Então não vou nem entrar nele Um quarto Só que ele é o de frente Também com vista para o mar Aí o do lado É o quarto São cinco por andar O quarto Esse aqui Também é um quarto Então Só que esse Ele é um pouquinho maior A varanda dele para o sul Olha o vento Olha meu cabelo Um quarto Ele é grandão E ele é nascente sul Esse aqui Porque uma parte dele É para o nascente Vista para o mar também Que é o quarto O quarto dele ficou para o nascente A varanda para Olhando para o Bessa E aqui dois quartos Posição sul Dois quartos bem amplos Ali a cozinha com a área de serviço E aqui os dois quartos do apartamento Um Dois Detalhe Esse aqui Você ainda vê A rua aqui Também Então é isso pessoal Para resumir para vocês aqui Para não ficar também um vídeo muito longo Dois quartos O primeiro Perdão Um quarto o primeiro Dois quartos o segundo Um quarto o terceiro Um quarto o quarto E dois quartos o quinto Rapaz esse negócio está meio enrolado né Vamos de novo Um quarto Dois quartos Um quarto Um quarto e dois quartos Então os de dois quartos é o sul E o nascente E os de um quarto tem o norte Tem o nascente E tem o nascente sul Assim tem para todo gosto Só não compra se não quiser Quem manda aqui é o freguês E ainda parcela fixa até a entrega Né parcela fixa Intercalada fixa Tudo fixo Então você dá um A sua parcela é dois mil É dois mil de parcela até o final E a entrega fevereiro de dois mil e vinte e seis Ilha de Cono Ilha de Cona né Consultor que eu gosto muito aí 839-9603-3182 Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Do próximo apartamento Eu vou contar desse mochilão aí pra vocês Grande abraço aí a todos Que Deus nos abençoe E que Deus receba Nosso Silvio Santos aí com Boa tarde amigo Receba muito bem Porque foi um cara Eu acompanhei a história dele Desde 1989 Um cara realmente muito digno né E vamos recordar né Porque essas pessoas são inspirações Silvio Santos ele é uma inspiração O Ayrton Senna foi uma grande inspiração Um grande líder A gente não pode esquecer nunca E em termos internacionais Eu sempre falo muito Vocês sabem Do Michael Do Michael Jackson Que pra mim também sempre foi uma grande inspiração Inclusive hoje O dia que eu tô gravando É dia vinte e nove de agosto Hoje é aniversário Do Michael Jackson né Ele faria Acho que sessenta e seis anos Se eu não me engano Ele é de cinquenta e oito Tem que fazer os cálculos aí E são pessoas que Com tanta ruindade Maldade hoje Que tá tendo no mundo né São pessoas que passaram Realmente mensagens positivas né Então ilha de Cona Tá setenta por cento vendido Quem quiser Tem que correr Porque são as últimas unidades E outra coisa Os prédios Os apartamentos estão aumentando Então Quem pegar agora Vai ser beneficiado Por quê? Porque esse valor de trezentos e pouco Aí com elevador Com área de lazer Médio pra alto padrão Como é esse aqui Não tem mais de menos de quatrocentos Ah eu vou esperar um próximo lançamento Os próximos estão vindo A partir de quatrocentos e cinquenta Eu tô alertando Tem aquele ditado né Quem avisa me coer Valeu pessoal Deus abençoe a todos aí Sem ele Nós não somos Nada